O que é que pinta aqui? Pinto, pato Tem cachorro? Não Pinto, pato, pato a todo lado Viu? Olha o galho ali no fundo Pé de coco Tup, tup, tup Tup, tup Tup, tup Tup, tup, tup Tup, tup Olha o que eu quiser deitar lá Muito legal, amiga A casa aqui não muda a dona Azuleira, tá? Ela também tem dois Pé de futebol aqui, ó Um pé de Um pé de laranja, ó Tá carregado Mas tá faltando um pouco de Nutrição pra ela Vou tentar ajudar ela Ela também cria um biseu enjeitado, ó Olha lá o biseu Aqui Um pé de ata Olha aqui o pé de ata Olha aqui o pé de ata Pé de ata Aqui ó Pé de ata Olha a ata Aqui no fundo tem outro pé de coco, aqui no final do muro, assim ó, dois porcos, aí seguindo aqui para o final do muro tem um pé de limão bem carregado, um pé de maracujá ali com o pé de ata, vamos seguindo, é o pé de limão, bastante limão, limão caseiro chama né, muito limão essa é uma poda também melhorava hein, como é que tá, olha no fundo, o pé de cajá sei de cajá já ó, tem umas madrulas lá em cima, outro pé de ata ali ó, aqui os pés de coco, outro pé de ata, mamona, aqui tem uns gatos aqui ó, os gatos, namorando deixa eu roçar do rio, aqui no final do muro tem muito pé de pimenta, mais pimenta que é a menacia da praia ó, é a menacia da praia lá, não sei como é o nome científico dela, tem um pé de goiaba, pé de tomate, pé de mamão, pé de ata, pé de graviola, um pé de tem uns gatos ali, vou mostrar pra vocês aqui um cajá ó, aqui ó, cajá maduro pede manacojá, só ser guiado tô olha a senhora tu chato quente d pr 1 Obrigado.